Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, eu acho que muito obrigado a toda a capela da escola, por que com nós teremos um dia de fevereiro, mas eu acredito que é um dia de fevereiro. Sim, 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 sim. Pessoas, vocês se bavem muito bem? Ficou. Ficou. Vocês também. Nós também. Nós ainda mais vamos jogar. Vocês se bavem muito bem. Porque hoje eu estou muito bem. Muito bem. Então, eu agradeço por vocês, por que eu estou com a bola. O Zlatý Klus. Sice jsme byli dovolvido na churrenkof, ale no, táchou, néakso, že? Dobrý, hele, o, tak jo, jdeme dál. A teď si dáme písíčku z nového lupa. Dibes, vrý! Dibes, rá!